No vídeo de hoje, nós vamos tentar descobrir qual é o item no super zoom. Mãe, você descobriria a área num super zoom? Claro, gente, eu tô enxergando a área daqui num super zoom, eu enxergava muito mais. Você ia enxergar ela, mãe? Bom, gente, a produção vai mostrar pra gente uma foto e a gente vai ter que descobrir qual é o item, qual é o objeto. Se acertar de primeira, você ganha dois pontos. Se você acertar na múltipla, escolha um pontinho só. Entendi, eu acho que eu vou acertar tudo de primeira. Gente, eu tô muito animada, vocês podem jogar juntinho com a gente, porque a foto vai estar aparecendo aí na tela. Então depois você coloca quantos pontos você fez aqui embaixo e quem sabe que você ganha da gente. Ah, não vai ganhar mesmo. Que isso, Helen? Claro que não, gente, eu sou muito melhor, eu sou muito boa. Então vamos ver, pode mostrar a primeira imagem, produção? Eu sou expert nisso. A primeira imagem que a gente tem é essa daqui. Ah, não, peraí, isso aí é alguma foto tirada em obra. Não parece ser aquelas... Viga? Aquelas vigas de botar em laje. É isso. Parece vigas de laje. Nossa, mas peraí, eu sei que não é. Pera. Para de olhar. Eu acho que é uma escova de dente. Quê? Sério? Calma, acertamos ou não? Calma, tem a múltipla escolha. Não acertamos? Aaaaaaah, acertamos, é uma escova de dente. Eu ia parar com essa escova, tá na hora de trocar, tá? Gente, mas é muito bom. Tá suja essa escova. Eu também vi. Por um minuto eu achei que a gente ia errar, porque ela falou, fez mó cara de que a gente ia errar. É, eu também achei. Dois pontinhos pra você, mãe. Dois pontos, vamos lá. Mas essa próxima aqui... Vamos lá. E vocês acertaram? Coloquem aqui nos comentários, quero saber, hein? A próxima é nível impossível. Hum, é possível. Peraí, parece uma slime. Eu diria que é uma slime. Slime? Não parece uma slime verde, assim? Mas não é. Ué, é estranho, tem um anel ali no meio. Por que tem um anel ali no meio? Nossa, esse tá bem difícil. Eu acho que isso aqui, ó. Tá, eu vou botar qualquer coisa aqui, ó. Pode colocar várias opções. Essa é de múltipla escolha. Vocês podem colocar sete, três opções. Que isso, mãe? Meu múltipla escolha, você vai falar, é tal, é tal, é tal. Aí a gente vai falar, é A, B ou C? Eu acho que é. É, tem múltipla escolha, vocês podem dar várias opções. Porque eu achei que era vocês colocando várias opções. Peraí, ó. Eu acho que é. Pode ser isso, pode ser várias opções. Ela disse, ela faz a regra. Não, não. Vai, mãe. Um, dois, três e um cacto. Eu acho que é uma esponja de pia. Suja. Alguém acertou? Nenhuma das minhas. Tá, então agora, Du, você vai dar três opções do que pode ser. Tá, vamos lá. A primeira opção é grama. Grama? Ah, segunda é verde. A segunda é um casaco. Um casaco de lã. Aí você insere a lã. E aí a pessoa esqueceu o anel dentro do casaco de lã. Tá, e a terceira opção? A terceira é um tomate. Um tomate podre, né? Porque já tá verde. Grama. É a grama? Um casaco, não é? É um tomate. Vocês erraram. É um tomate. Erramos? É o quê? Vocês erraram. Mostra. É um tomate. Querem a foto, eles querem. Um tomate verde. É o caulo do bagulhinho. Ah, e o caulezinho, por isso que eu achei que era uma grama. Gente. O que será isso? Hum, difícil. Será que é a asa de algum pássaro? Bem difícil. Um colorido bonito, né? Tá com um super zoom e tá esse colorido lindo. Um tapete. Nossa, um tapete. A gente pensa igual. Nossa. Eu vou deixar vocês descobrirem em 3, 2, 1. Eu pensei em ser uma... E a múltipla escolha, Eduarda? A múltipla escolha é na próxima. Eduarda tocou comparecer ao departamento. Gente, pra quem acompanha o canal sabe que a Duda tem uma pequena dificuldade. Duda, se a gente erra, não é pra mostrar na hora. Agora vai ter múltipla escolha, porque essa daqui tá impossível de vocês acertarem. A outra tá na parte. Ai, calma. A gente vai tentar primeiro. Se a gente errar, você dá as opções. Gente, é um rio branco. É rio branco. Capital do Acre. Ai, não passa, amiga. Será que é uma dica? Sempre tem aqui. Aqui em casa? Tem hoje? Não sei. De repente, se eu procurar ali, eu encontro. É um biscoito recheado. Ali no meio, eu recheio branco. Eu acho que é uma cera. Aqui em casa não tem cera. Sei lá. É um biscoito recheado. Aqui em cima, preto, é a massinha. E no meio, é o branco. Não, não é. Alguém acertou? Alguém acertou, Eduarda? Sim. Ai, não acredito. Eu tô muito boa. Cadê a foto original? Deixa eu ver. Ela foi muito boa nessa, viu? Nossa! Ai, gente, eu ia colocar pedra também. Pedra, Carol? De duas cores? Gente, eu tô muito orgulhosa de mim. Ai, tá? Tô bem orgulhosa. Tô perdendo, hein? E a próxima é essa foto aqui. Eu sei. Já sabe? Nossa, parece um quadro, né? Pintado, alguma coisa assim. Parece um mar. Não dá dica, tá? Sem dica. Parece alguma coisa assim. Parece uma gelatina e jogou alguma fruta em cima. Uma fruta? É, que não é uma fruta? Ai, gente. Será que eu preciso de óculos? Mano, eu tô enxergando. Gente, eu já tenho certeza da minha. Deixa eu ver de novo. Já acabou. Já? Ih, Ellen, vambora. Tá achando que a vida é fácil? Eu vou ter que chutar. Tem que ficar aí. Gelatina. Tá achando que a vida é um morango? É um morango? Meu Deus! É a sementinha do morango. Não, eu falei assim. Tá pensando que a vida é fácil? Tá pensando que a vida... Ai, eu... Porque eu ia falar. Tá pensando que a vida é um morango? Ah, dois pontos pra mim! Eu nem me toquei. Ai, que nervoso. Uma pele de frango? Ai, que nojo! Ai, não sei o que é isso, não. Ai, é uma coisa nojenta? Não sabe? É uma língua provavelmente de gato. Não, eu não sabia que era de gato. Eu achei que era de gente. Não, acho que é de gato. Não, acho que é de gato também. Não, mas eu botei língua. Eu botei língua. Mas é porque língua de gato tem esses negocinhos assim que é mais... Sabe? Eu botei língua, mas falando assim que ia chutar. Alguém acertou? Que absurdo, gente. É uma língua. De gato. Não, ponto pra mim, que eu fui muito certeira, tá? Ponto. Nossa, gente. Língua de gato. Eu sabia. Cadê a minha filha? É muito diferente da língua do gato que a gente compra lá naquela loja que vende língua de gato, né? Chocolate. Ai, que surto. Mãe, olha aqui. O meu foi mais certeiro. Eu acho que você merece estar um ponto. Porque você não botou língua. Então, mais um. Eu botei língua chutando. Eu não tinha imaginado essa língua. Nossa, mas... Então, próximo! O próximo é esse aqui. Sem mistérios. Eu sei o que é. Eu acho que eu sei. Não. Eu achei que eu sabia uma coisa. Agora eu acho que é outra. Isso aí, eu sei. Eu vou falar até porque que eu sei. Se eu acertar, né? Eu acho que é isso aqui. É um músculo velho. É um osso. Fragmentado. Tipo assim, um músculo, sabe? Seco. Que estudante estuda, sabe? Eu acho que é esse músculo. Eu acho que é o osso. Gente, que absurdo. Nós somos boas, né? Quem acertou? Ué, gente. Quais são as opções? Não, não, não. As opções. Opções. Não, não pode falar outra. É que eu já sei, então. Ela vai dar as opções. Vai, quais são as opções? Grama seca. Ela cismou com grama, né? Eu acho que a grama não vai ser dessa vez. Não é grama. Você falou grama no outro. É que ela só pensa em grama. A grama não era do outro, mas pode ser desse daqui. A grama não era do outro. Dos outros. Vai, qual é a outra? A próxima opção é cabelo. Cabelo? Nossa, mas... Que cabelo. Cabelo tá bravo. Palha. Meu, eu achei que era outra coisa. É grama, cabelo... E palha. E palha? Mas cabelo e palha... É que o cabelo vai ficar igual a palha. Palha. Palha também botei. Palha, acertamos? Errado. Esse cabelo não é aquele cabelo. Ah, isso é mentira. Não. Esse cabelo não é aquele cabelo ali, não. Gente, se esse cabelo é aquele cabelo... Imagina o nosso cabelo. Nosso cabelo vai ser pior. Vai ser pior que palha. Não. Então tá, vai. Na próxima. Na próxima, galera. É uma bem interessante. Tá bem difícil, né? Vou mostrar pra Carol. Mas eu acho que é uma coisa que tem. Até outras cores. Não tem? A Tuzia não dá uma dica, né? E aí, Carol? O que você acha que é? É vermelho. Parece um pouco o nariz, não parece? Ali, ó. Olha que é uma espinha. Um, dois, três e... Uma lataria de alguma coisa. Não, a lataria... É lisa. Seria lisa. Eu acho que é um pimentão. Ai, eu achataria pimentão. Não é? Pode ser um pimentão. Alguém acertou? Meu Deus. Putz. Opções. As opções são... A primeira. Tá aqui. Mas o tomate já foi, né? É. A segunda é tampa de Coca-Cola. Uma tampa de Coca-Cola? E a terceira é porta de carro. A Carol falou que era uma lataria. Eu acho que não é a lataria. Não é a porta de carro. Seria a mesma coisa, eu acho. Eu acho. Calma aí, Duarte. Ela tirou. A tampa de Coca-Cola. Tampa de Coca-Cola. Certeza que é a tampa de Coca-Cola. O Caqui, eu acho que não é. Porque o Caqui não tá com a textura, assim, sabe? Do Caqui. Era a tampa da Coca-Cola. Vai que ele tá ficando podre. Vai, mostra! Tampa de Coca-Cola. Sabia! Aonde? Eu mereci. Vem cá. Eu merecia 1.5, porque eu acertei que era coisa de lata. Lata, né? Você foi bem... É verdade. Ela foi muito boa, né? Foi. É. Foi muito boa, mas ela errou. Tá onda de onda. Outro pé. Próximo é esse aqui. Ai! Que que é isso, gente? É alguma coisa nojenta? Sabe o que que tá aparecendo? Se... Não sei o que eu não... Um braço de polvo embaixo, não parece? Aqueles... Era isso que eu ia chutar. Mas não é. Porque ali, entre eles, tá um formato de madeira, parece. O que que será isso? Cocumelo. Polvo. Braço do polvo. Acertei? Ah, mãe! Você que fez eu não formar, Thaís! Se você tiver acertado... Nossa, mãe! Nossa, mãe! Eu falei! Você que fez a minha cabeça, cara! Eu não fiz cabeça, gente. Eu só falei que eu achava que era. Ainda dei dica. Que não era nem pra eu falar. Mas eu ainda não falei o que é. Ela não falou. Ah, o que é? É o que? Quem acertou? Ai, eu acertei. Ai, deu a vontade de comer. Não. Mas esse negócio de polvo. Meu Deus! Eu vi essa foto e me deu a vontade. Nossa, não. Se fosse um camarão. E aí, mãe? Quantos pontos você fez? Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só oito, gente? Eu acho que eu fiz mais. Eu fiz sete. Eu ganhei, então. Ah, que... Cocôca do polvo! É, tem que se brinca. Você fala assim, Nossa, parece um polvo, mas não um polvo. Gente, e vocês? Quantos pontos vocês fizeram nesse desafio? Gente, eu amei isso. Foi legal. Espero que vocês tenham gostado. Clique muito em gostei aqui embaixo e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.